e salve galerinha todo mundo tranquilo hoje vou trazer para vocês um explica ip tá eu vou explicar sobre o que é ip algumas tecnologias fundamentos protocolos etc sobre isso aí a uma parte básica de rede está lembrando isso tudo que eu vou explicar é superficial é básico e é para tentar aplicar isso na nossa vida no dia a dia isso já é um aspecto mais técnico mais seja dia a dia um aspecto mais técnico tá esse vídeo está sendo seguido a também lançando esse vídeo em conjunto com o vídeo configuração de pês então os dois são realizados no mesmo dia gravados no mesmo dia para poder eu ter na cabeça assim todo esse conteúdo junto então isso aqui além de trazer informação conhecimento para vocês é foi feito para poder a gente explicar a teoria por trás de como configurar o ip lá no windows linux e android foi que eu já gravei e já tá pronto é nós temos uma série de protocolos de nomenclaturas de explicações sobre ip tá é sobre rede sobre isso aí tudo esse esse universo está falando hoje então eu vou tentar explicar o mais a possível e o melhor possível dentro da super superficialidade que eu quero né superficialidade que eu quero a sobre isso tudo então vamos lá ip que que é o ip o ip é uma identificação que o seu computador tem como se fosse o endereço dele literalmente nome de endereço ip né ip address que é ip é a internet protocol protocolo de internet address e endereço a é como se fosse o seguinte você vai falar para o carteiro para mandar alguma coisa para sua casa uma carta ou comendo o que seja e ele vai ter sua rua seu número né então essa rua tal quadra tal lote tal ou por exemplo caso de parma zanameda tal sei o que quadra tal lote tal enfim o encontro também tem esse endereço para ser encontrado na rede tá a mais rede 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 da internet para começar uma rede tem uma rede mundial de computadores e dentro da sua casa se você tá conectado numa wi-fi você tá numa rede doméstica tá então bom hoje nós temos dois ips diferentes é que são usados tá um mais outro menos temos o ipv4 e o ipv6 a o ipv4 ele tem ip com número de 32 bits tá então é vai ser aquele caso assim 192.168.1 ponto alguma coisa.10 por exemplo 10.0.0.1 né isso aí pv4 só que aí chegou um momento que a gente teve um problema aí vamos dizer assim já não é da alçada básica mas que acabaram entre aspas os ips dá daí pra poder deixar disponíveis pela internet ou seja a o número de dispositivos conectados à internet era maior que o número de pês que nós tínhamos disponíveis aí com esses 32 bits então fizeram uma padronização nova que o ipv6 tá esse ipv6 foi começado a desenvolver em 95 e foi começado a implementar desde 2000 mais ou menos então assim tem bastante tempo tem 19 anos agora né a que foi implementado esse ipv6 mas no entanto a gente conseguiu usar ipv4 por os atifes que logo logo eu vou falar mais adiante no fim no vídeo tá esse negócio de ip tá eu sei que existe eu nunca usei luciano nunca vi isso eu nunca 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 mexe com isso no computador meu celular meu tablet meu chrome cache mesmo enfim porque porque nós temos um negócio uma dhcp dhcp é dynamic host configuration protocol protocolo com protocolo de configuração dinâmica de host tá é isso é um serviço que o dispositivo de rede comumente né a presente seu roteador o seu modem ele tem esse esse protocolo para poder configurar automaticamente os ips da dos dispositivos conectados neles então é por isso que você não tem que configurar a ipv tá ele vai ter esse artifício para poder configurar automaticamente o problema é é o motivo desse vivente de conteúdo é para poder complementar o de configuração de ip porque alguns momentos você tem que trocar esse ip trocar não deixar um ip fixo e tem que não mude por exemplo também se conecta no meu modem ele me dá um ip teoricamente toda vez não mas ele tem um tempo de release um tempo que ele tem vai ser no meu então por exemplo se conecto hoje eu saio de casa conecto de noite sai de casa amanhã e vou conectando com frequência vai ele vai me dando esse mesmo ip até chegar um determinado tempo um tempo largo mesmo sei dois que ele vai trocar esse ip meu ou se eu ficar por exemplo três dias uma semana sem conectar nessa rede quando eu conectar de novo o meu ip vai ser diferente são os tempos de release tá isso aí são tempos que eu tô chutando inventando aí mas existe um tempo de release de release inclusive o seu o seu modem com a operadora também tem o tempo de release do ip dele quando você às vezes acontece com uma frequência um pouco maior só a ter essa conectada seu moro em está como ficou comunicando com a operadora mas a gente tá funcionando você vai reiniciar um modo que que está fazendo está forçando o modem a entender o release da operadora por exemplo operadora foi te mandar um release se eu morrer por algum motivo não a fez esse procedimento e para de funcionar pode ser que ele tá esquentando demais é performance diminui possa que tava com muito tráfico trabalhando muito então ele não tem tempo de atender essa esse esse pedido aí dentro de vários motivos mas é o que mais acontece por isso pessoal falar desliga e liga o modo de espera um tempo e liga cansa desliga lá na operadora espera o equipamento percepção desligou e daí ele bom te tira fora quando seria de novo e pede um ip novo ele vai te dar um ip novo é assim que funciona mais ou menos tá bem superficial a Luciano mas eu não tô entendendo eu tenho um ip na minha casa e meu modem tem um ip como que meu bom primeiro sim que o modem tem uma segunda chama nat network address translation tá que acontece pessoal perceber o seguinte a gente pode tentar implementar isso a dentro do protocolo de rede dentro do do desse negócio aí a uma uma vamos ver se o subir uma configuração uma subrede né que como assim isso a por exemplo você tem uma operadora Oi a Oi tem sei lá 100 IPs só tem 100 clientes conectados nelas só que isso na sua casa tem 5 dispositivos quer dizer que ela tem que ter não vai ter 5 IP vai ter não vai ter 5 IP disponíveis não quer dizer o seguinte a você como cliente é um só é o seu ruteador seu modem né e dentro do seu modem você tem uma outra rede de computadores uma subrede uma rede doméstica de computadores e dali para fora do seu mundo vai ter uma rede com o mundo com a internet por exemplo ou com a Oi por exemplo e da Oi em diante a Oi com o resto do mundo com servidor de DNS com internet faz a mesma coisa por exemplo a então dentro da sua rede doméstica você tem um IP e para fora para o mundo você tem outro IP né que é o IP interno o IP externo é por isso que tem essa diferença então por exemplo dentro do IP 10.0.0.50 que você tem com a Oi você pode ter noção sobre rede mais 500 dispositivos se você quiser que você vai estar ocupando somente esse IP para o mundo para a internet isso é NAT é você tentar fazer é você tá não você fazer isso você fazer uma rede interna com um número X de dispositivos IPs que quando você traduz né para a rede externa você vai ter um único IP e aí o seu o seu pacote de dados transmitido ali do seu pacote de rede né ele vai ter informação de que quando você fizer a requisição com um servidor por exemplo de internet quando ele voltar a requisição ele vai saber o caminho do seu IP externo e conectar na sua rede seu modem vai saber o caminho daquela requisição para qual dispositivo que tem que enviar tá é nisso aí a a gente consegue economizar entre aspas e pesa então por exemplo minha casa eu tenho 10 dispositivos eu só tenho um IP para externo para internet bom outro aspecto que tem muito que eu vejo o pessoal às vezes pode se confunde muito é um pouco mais complicado chama máscara de subrede que que a máscara de subrede quando você tem aquele IP 192.168.01 você normalmente configura uma máscara de subrede que tem assim 255.255.255.0 né a ou seja que que é isso aí isso é o seguinte existem três classes classe a b e c a cada uma vai ter uma quantidade de bits né então classe a que é o 25500 vai ter 8 bits 25525500 que a classe B vai ter 16 e a classe C 24 bits vai ter 255255255.0 tá isso quer dizer o que quer dizer que quando você tem aonde aonde você tem um zero é aonde você vai poder variar o seu IP da sua rede interna por exemplo se você tem o zero só no final se eu costuma ser uma coisa tipo 9262.0 algo só esse algo esse último quadrante aí que você vai poder modificar variar a de acordo com com o número de computadores que você tem o número de dispositivos que você tem conectado nessa rede isso aí serve para configurar a a diferentes redes dentro de uma de uma única rede né é todas essas tô falando de interna tá e para organizar a questão de segurança também em vários motivos então isso é uma máscara de rede então considera uma rede que só o último dígito no último grupo ali é zero só pode entrar dentro do seu IP também mexer no último grupo se você mexer de vento vai estar numa subrede diferente a isso também delimita o número de computadores que podem estar ali mas como para dentro de casa eu acho que o 24 a classe C vai ser já o suficiente para você pode ficar tranquilo que o seu equipamento provavelmente não vai conseguir acompanhar mais que isso tá bom Luciano beleza é mas engraçado esse fala você falou aí que que quando eu mando uma requisição para um servidor vai para eu eu mando para o IP aí ele me responde eu nunca vi servidor com IP eu nunca vi uma página com IP tem tem sim pior que tem negócio chama DNS Domain Name Systems Sistema de Nome de Domínio isso é o seguinte é tem alguns controles no mundo aí que são servidores DNS né ou pelo menos os servidores eles dessa tabela de DNS que que eles fazem quando você vai digitar lá por exemplo Google.com a questão vai para o servidor desse servidor desse servidor vai falar assim olha o Google.com tá nesse IP aqui ó e manda a aquisição para aquele IP então consequentemente ele traduz o que você escreveu em palavras para IPs para o servidor entender então é existe tá também esse DNS que é o caso de você está tentando acessar um servidor através de um nome você pode poder nessa sua casa se você quiser tanto se você tiver IP fixo ou IP dinâmica IP fixo e dinâmica no caso do seu IP externo que a operadora vai te dar isso depende do que você contrata de como eles configuram etc e tal dentro de sua desse mundo de rede também tem o tal do gateway tá gateway é como se fosse uma porta de ligação um portão de sair de um caminho tá que que esse gateway isso faz parte por exemplo você vai configurar lá o seu IP no Windows 7 no seu Linux vai estar lá assim IP a massa de subrede e gateway padrão lá embaixo tem o servidor DNS né então servidor DNS já expliquei agora vou falar sobre o gateway gateway ele é um como se fosse um caminho para aquele NAT lá ou seja é o caminho que o seu computador tem que usar para conseguir sair dessa rede interna e para internet tá é por exemplo aqui a definição de telecomunicações o termo inglês gateway refere-se a um pedaço de hardware de rede que possui os seguintes significados dentre eles que eu achei que mais pode enquadrar a gente aqui é um gateway pode conectar dispositivos com como tradutores de protocolos dispositivos de comparação de impedância como conversão de taxa isolamento de falha tradutores de sinais quando necessário para fornecer inter interoperabilidade de sistemas ou seja é é uma maneira que que o seu modem vai conseguir traduzir isso aí o seu computador vai conseguir traduzir é toda essa questão de IP de protocolos usados eu não vou entrar muito em protocolos também porque ele já é um mundo muito grande mas protocolos usados para comunicar o seu computador com algum servidor algum outro computador ou o que for tá é um gateway de tradução por exemplo é faz um mapeamento de protocolo interconecta redes com diferentes tecnologias de protocolos de rede por meio de realização de conversões de protocolos requeridas ou seja que eu acabei de explicar mais ou menos ele pega o meu protocolo de IPv4 aqui em casa transforma para IPv se você precisar por exemplo algum servidor específico ou tipo de protocolo TCP ou DP enfim é para isso que serve então você tem que configurar ele também corretamente para isso para o seu computador para o seu software para o seu não sei o que para você entender que o caminho que tem que usar aquele ali porque é ali que vai estar esse conversor tradutor o caminho ou enfim como vocês quiserem traduzir isso aí tá bom dentro disso aí para nas contas eu acho que faltou pouquinhas coisas para a gente falar sobre o que você pode ter dentro de uma casa o que você pode acabar tendo que usar como usuário comum dentro de uma empresa de uma escola faculdade etc por exemplo um deles é o proxy o tal do proxy é o seguinte a tradução mais ou menos é um procurador tá ou seja ele vai fazer o que ele vai estar entre a você o roteador e internet e o modem né então por exemplo vai vir sinal da dor da internet do mundo vai parar no seu modem no seu modem passa por um próximo 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 para a rede por quê que a gente faz isso fiz um segurança você pode escolher que está entrando ou saindo você pode usar isso para bloquear ou liberar certos endereços de sites é com certos sites você pode fazer um próximo de cash que é o seguinte uma empresa muito grande então por exemplo você pede um site a ele vai lá e olha no próximo de cash não tá em questão não temos esse site ele vai na internet busca o site entrega e já faz uma copia e guarda se amanhã ou daqui a pouco ou sei lá quando outra pessoa pedir site a ou você mesmo pedir site a qualquer pessoa nessa rede incluindo você pedir site a ele já vai ir lá ou para ter na cash já entrega para você diminuir a latência e no tempo de espera estudar performance velocidade para internet né e além do proxy nós também temos o firewall né é uma parede de fogo vamos dizer assim tradução literal firewall faz a mesma coisa ele só que a intenção do firewall é mais voltar à segurança o proxy tem outras funções então o firewall ele ele vai monitorar todo o tráfego que tem nessa rede né de entrada e saída principalmente de entrada né para bloquear algum tráfego específico de acordo com a regra que você quer ou como eu disse via de regra o firewall é usado para bloquear acessos de fora para dentro específicos por questão de segurança mas ele pode ser quase usado como um proxy né bloqueando aí algumas algumas alguns tráfegos de acordo com o que você quiser basicamente e o firewall ele é uma primeira coisa que tem ser além de frente de defesa de rede há muitos anos tá mais de um mais de 25 mas 25 anos por aí é a primeira linha de segurança a gente tem a em uma rede de computadores bom de rede eu acho que eu já falei do básico que eu imagino que possa ser usado para todo mundo principalmente para complementar o vídeo configuração de ter que eu tô fazendo a todo necessário eu acho que deu para vocês uma uma certa noção aí um pouco melhor sobre rede né por exemplo o próximo você pode ser pedido para configurar um proxy alguma vez alguma rede então você já sabe o que que é configurar proxy configurar ip o ip é o endereço do computador que eu tenho que configurar de acordo com a máscara com o gateway talvez eu tenho que configurar o dns e talvez não a como fazer isso naquele vídeo com pressão de p é o proxy já é uma coisa diferente não é tanto o endereço mas tem que configurar alguma coisa de proxy alguma coisa de configuração que vai ser esse computador no meio do caminho entre o internet para poder a fazer várias coisas como bom segurança o cash e etc e tal e bom pode ser que tenha quando você vai lá ver a coisa não consigo fazer o meu vídeo olhinho funcionar meu jogo não tá conseguindo conectar a internet pode ser o firewall bloqueando já que você provavelmente não deve ter próximo na sua casa é um firewall está bloqueando o acesso de entrada ou de saída ou os dois porque a regra que foi colocado nele foi essa via de regra dos firewalls de computador doméstico ele já vem meio que bloqueando tudo que não é normal padrão então por exemplo um jogo não é normal padrão normal é internet é e mail e acabou então a gente viu aí tudo que eu queria dizer para vocês eu queria mostrar para vocês né que é o tal do proxy o tal do firewall aqui que eu tenho que configurar então quando me falam sobre configurar ip que que é o ip então se eu não vou usar dhcp que que está hcp a gente já sabe como configurar o ip envolvendo então máscara de rede de gateway padrão tudo mais que que é o dns porque eu tenho que configurar o dns ali então que eu posso usar o dns grátis do google então é por esse motivo pelo que pelo conceito o que que é o tal de ip externo interno a gente passou quando a gente foi de sobrenatio e proxy firewall se eu tenho que configurar um ip é uma coisa tem que configurar o proxy é outra e agora eu sei o que é um proxy mais ou menos né isso aí depende muito também do de como implementar um proxy e pra que implementar um proxy no lugar que você está então é isso aí galerinha eu espero ter ajudado vocês com esses conceitos com esse conhecimento espero ter sido rápido e objetivo tá inclusive eu espero que esse vídeo ajude a ouvir de configuração de ip seja um bom complemento e vice-versa para quem está precisando e bom até a próxima se inscreva no canal e ative o sininho de notificação se você gostou do vídeo deixa um like se não gostou deixa um dislike tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar um comentário pra gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site temos todos os conteúdos disponibilizados em pdf para download e aí